Quero estar onde estão, escondidos nesse céu, correndo o céu Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver Já vem, nada a ver, não se trata de usar os sonhos da paz Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver Nada a ver, nada a ver, nada a ver Nada a ver, 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 nada a ver Onde nós se calou, nós estamos na praça E nós estamos na equipe, nós estamos na praça Onde nós estamos na praça Não deixem a diminuição, a primeira cesta é a palavra A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA